Este canal é patrocinado pela Terabyte Shop A loja mais top do momento Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, tô aqui pra fazer um vídeo de LOL Como muitos pediram Lá na votação E eu tô aqui no modo ranqueado Tô jogando de ADC A Miss Fortune Essa menina bonita E... Vou tentar explicar pra vocês aí Um pouco do, sei lá, do que eu sei do LOL Que eu acho que eu não sei nada, né? Bom, porque você que vai perguntar Tipo, qual é meu elo e... Ai merda, enrei o farm Qual é meu elo e a liga Eu tô no Silver 5 agora Acabei de subir, saí da desgraça do bronze Que, deixa eu te falar, viu? O bronze é um sofrimento puro É... Bom, então depois de muita luta eu consegui sair do bronze Mais de... Eita, pega O que esse corno já tá fazendo aqui? Mais de... Mais de 200 jogos Acho que eu já tenho no ranqueado Consegui sair do bronze Bom, qual é... O que a ADC tem que fazer? Primeiramente a ADC tem que focar a farm No começo o farm é muito importante Tô com 6 A Vennie também tá com 6 O que que é o farm? Farm é você dar o último hit No minion Pra pegar o gold, tá vendo? Se você não der o último hit Você não vai pegar o gold E esse Jarvan Ele é abusado É um idiota Vai ficar aí no mato aí A Sona já pôs o ar Tá todo mundo olhando ele Quer dizer Só o meu time que sabe que ele tá ali É, é isso aí Mas todo mundo já sabe que ele tá ali Esse safado O Lé Meu, tem que ficar esperto Que essa Leona é uma safada Ela usa essa coisinha aí E vem perto de mim Ai, ai É complicado Jogar de ADC É bem difícil Eu acho Porque tipo Você tem que saber muito se movimentar Saber quem focar na hora certa É complicado Eu tô jogando muito de MF Tipo Vocês podem ver pelo Acho que Eu sei que tem uns espertinhos Que já vão ir pro Locking Já dá pra dar uma olhada Eu tô jogando muito de MF Deixa a torre bater Um, dois Ih, tá pegando Level Tipo Sem dano É muito difícil De farmar De barato a torre, meu Ai Perdi todos os farms Que bosta A Venn tá com Ah Tô ganhando no farm Mas ela foi quem Venn Venn não é pra ganhar de farm Bom A Sona É um Ótimo suporte Comba muito bem com a MF Eu não sei porque Eu tô nervoso Não sei Acho que eu tô fazendo um vídeo Pra vocês No modo ranqueado Eu estou nervoso Isso Olha que safado Essa fora Me sinto meio que Ai Deixa Vou, vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Não, não vou não Vou não Que esse jargon Tá morando aqui no No bot Ah não Ele tá lá em cima Ó Tem uma horda aí Cê não dá pra ver ele Tem um fã que se on No mid Não sei Que desgrama Que esse moleque tá fazendo Eu sei que a Fiora foi pra lá Pra counterar ele Porque a Fiora tava no top E talux Top contra o Nunu WTF Ai ai Eu sei que eu tô nervoso Agora tô com 24 de farm Aproveitar Abrir aqui Bastante farm Em cima Nossa Aproveitar Abrir bastante farm Em cima Da 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 Vane Porque ela foi base Ela foi uma idiota Tentou dar win Na Sona E Quase se ferrou Sona Põe uma horda aqui Sona Por favor Hord Hord Please Bom Eu vou explicar um pouquinho Das Das Skills Do MS Essa primeira skill Aqui Chamada de 2x1 Que ela acerta o primeiro alvo E depois ela joga Tipo um respingo Sei lá Não é um respingo Como que é o nome É Sei lá Eu sei que tipo Que a bala vaza Assim E baixa no outro cara E tipo Causa mais dano O segundo hit O segundo hit Dá mais dano Esse aqui é Em pull shots Que dá Magic damage Na alguma coisa Eu não sei Mas eu sei que eu aumento Attack speed E deixo o carinha Com foguinho na cabeça Sei bem Se é um foguinho Cadê a Sona E a Sona deu back Deixa eu ver Tá em inglês essa merda Eu não sei porque Que os caras não traduziram Lob R Os caras não traduzem Vai ficar treta Bom Espero ganhar Esse jogo aqui Porque Eu tô na Ai merda Desculpa Tô na melhor de 3 Pra subir Pra liga 4 Olé Pra subir pra liga 4 Eu já perdi o primeiro game Fui Uonado No top Eu me sinto mais confortável Jogando aqui No No bot Menos pressão Porque se você Dar o top É osso Complicado Fiz medo Tô já com 1.200 de gold Eu aconselho vocês Quem tiver jogando De ADC Tenta ficar o máximo De tempo na lane Volta pra base Se você tiver Com 1.600 de dinheiro Pra você comprar Espada BF Esse tipo Você já volta Com uma boa vantagem Em cima do outro ADC Que nem esse safado aqui Ele voltou Só com uma Espada longa Se eu voltar à base E comprar a espada BF Eu surro ele Eu dou surro Surra a bunda Tá vendo Respingou ali A bala Uou Meu farm Meu farm Eu não vou conseguir Pegar esse Esse eu vou Beleza Bom O chave De Sona E MF É agora Level 6 Que é a Sona Uta Deixa os caras Se não me engano Acho que é 2 Ou 1 segundo e meio Dançando Que nem Elas perereca louca E eu vou Uta Que é uma ult Que chama Metendo bala E eu vou Meter bala Na orelha deles Aí que tá Tipo Acho que O grande Ponto aqui Da nossa Botlane É a gente tentar O porquê é que A safada da Leona Ela consegue Parar minha ult Ela me dando stun Ela consegue Parar minha ult Então a Leona Vai ter que ser Bem ligeira E saber A hora certa De me stunar Caso ela erre E é capaz De a gente matar Os dois Ah Errei o farm Eu tô com 56 de farm Minha venda Tá com 42 Eu tô com uma boa vantagem Eu não voltei base ainda Ai Bom Gastei mana pra caramba Não era pra ter feito isso Não era pra me ter ativado Segundo skill Fiz besteira Como que o Sion Tá se saindo lá Contra a Fiora Vamos ver A Fiora 43 de farm E o Sion 46 É os dois Estão Estão no mesmo nível Ali no mid Mas eu não sei Que confusão Que Sion faz Cara Na boa Só vi ele jogando Acho que uma vez Só Tipo Acho que tem aqui 400 partidas Já de LOL Eu só vi ele Duas vezes no game Muita gente fala Que ele não é Bom não Aí ele vai lá E eu sei que ele é top Top lane Mas no mid Eu não sei que ele tá fazendo No mid não Cara Nuno é Era um bom top lane Né Nerfário Nuno Que é esse bonequinho Aqui ó É legal Jogar com ele Mas ele só tem Uma skill De dano Tipo assim E a ult A ult Tira muito dano Ai Sona Se eu ser ultar Nessa safada Aí Não escapou até ela Ai merda Perdendo o farm Ela voltou Ai Bom É A minha skill aqui Tá vendo Que não tá com o botãozinho É porque eu coloquei No smartcast Que que é isso É tipo assim Você clica no boneco E aperta a skill Que ele já vai automaticamente Que nem essa skill Não sei se essa skill aqui tem Mas a ult Tá vendo A ult ela faz esse negócio aqui Aí eu teria Tipo Eu clico na ult Aí ela faz esse desenho aqui Esse triângulo Aí eu tenho que apertar Pra ativar Com o smartcast não Eu só cato Põe tipo O mouse pra frente Assim E ela vai ultar Na onde o mouse tá Sabe tipo Na onde o mouse tá mirando Ixi caramba Eu rolei aqui Aí o filho dele conseguiu sair Eu acho esse smartcast Tipo Muito bom Agiliza muito Do que você Vai fazer Essas skills Nossa No damage No damage Tô sem dano Pra trocar com ela Ela já voltou a base Duas vezes Ela já comprou item E eu ainda não comprei item Assim que eu comprar item Eu consigo trocar com ela Mas não vou dar mais de cara Que eu sou safada não A Vayne é um ADC muito Muito forte Ela tem uma habilidade boa Porém Ela só fica boa mesmo No jogo Ela só entra dentro do jogo Depois dos 35 minutos Do jogo Aí ela vem com poder total A linha tá queimida ainda Ela deve tá puta da vida Porque eu tô falando alto E aí são 9 horas da manhã Mas eu sei que ela vai me perdoar Porque ela ficou preguiça De gravar vídeo pra hoje Ai, ai, ai Ih, ela me pegou Safada, safada Safada, safada Safada, safada Safada Ó, você viu como Com o Bambu legal Volta aqui que eu vou te pegar Essa cachorra Deus WTF Não, não, não Que que eu fiz Velho Ela sumiu Boa Ela sumiu Fiquei Perfeito Nossa, que merda Que eu fiz, caras Meu Deus Bom, vocês viram Que eu tava, tipo Completamente sem damage Sem dano Eu tava sem dano Ali no No roer Ó, voltei bases agora Se eu tivesse já com os itens Minha Eu tinha matado ela Só na ult Só na ult Eu já tinha matado O Sion conseguiu matar o Jarvan Com a ajuda do Feedly Feedly é um boneco estranho, cara Bonequinho de pau É estranho, hein Vamos farmar Vamos farmar Vamos farmar Que farmar Dá dinheiro Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais que eu posso Pra falar Pelo do Bom Bom, eu acho que agora A gente tem que esperar As teamfights Porque aí é que a coisa Vai mudar Aí é que tipo Que eu vou conseguir Fazer a diferença Porque tipo A MF Ela tem Acho que Muito mais presença Na hora da teamfight Do que a Vayne Se Porque tipo Imagina assim Começa a teamfight Começa os 4 Contra 4 Você pega lá no meio Porque os ADC Sempre ficam atrás Então tipo O pau tá comendo Quem vem aqui O pau tá comendo O ADC tá aqui De boa Só dando auto-ataque Na hora que Que nesse teamfight Se eu lutar Tipo Eu tô com muito mais dano Muito mais rápido Do que a Vayne Porém A Vayne Se ela for bater Tipo no X1 Com o cara Ela estompa o cara Nossa Olha o dano agora Você já viu a diferença Do dano, né Sentiu 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 o tamanho da bala Ela dava muito Mais dano no cara Então tipo Sei lá Eu prefiro Eu sou mais eu Na teamfight Do que a Vayne Puta merda Nossa Eu errei minha ult Puta merda What the fuck Lô Nem bati nela Ela morreu pra mim Lô Cancelei minha ult Olha A Fiora veio puta A Fiora tá puta A Fiora tá puta Chegou Chegou na Na marotagem Chegou puta com o Sion Ela falou assim Cara Você é meu Nossa E ela ultou Então vem que eu tô puta Também Ainda bem que a torre Focou o Sion Porque senão Tava Tava mortinho da vida Bom O Sion roubou Dois kills Mas de boa Ele tá mid lane Eu tô falando pra gente Fazer o dragon Fazer o dragon Aqui de boa Com o O Fiddle O Fiddle tanca de boa Porque ele tem esse drain Quer ver É uma skill da hora Que ele vai usar Ele vai ficar recuperando vida Olha que bonito É por causa da skin dele Que tá assim Bonito Mas não é bonito assim não Ele é feio pra burro Eu tô com skin também Eu sou uma MF loira Peituda É o combo dos peitos Por isso que a gente tá ganhando O bot Porque sabe como que é Peitos ruins E Vou voltar aqui Pra fazer os golems Ah Eu não expliquei pra vocês A gente fez os golems Naquela hora No começo ali É tipo É complicado Porque você vai pra lendo Com menos vida Dependendo do Do seu suporte Não tem como fazer Acredito eu E É pra tipo Você ganhar uma pequena vantagem No XP Acho que você fica tipo Com um pouco menos Aqui do que eu tô Aqui tá vendo E você consegue pegar Level 2 mais rápido No LoL O Level 1 pro 2 É Ele faz muita diferença Então O pessoal usa essa estratégia aí Pra Ganhar uma vantagem Mas a gente não soube aproveitar essa vantagem Então tipo Ficou neutra Isso aí que a gente fez Acredito eu Agora eu tô 1 barra 1 barra 3 Com 103 de farm E a Vayne tá com 73 de farm Agora eu abri uma vantagem boa Ela que não tem Ela tem uma kill só Que nem eu Mas não tem nenhuma assist Então eu tenho Muito mais dinheiro que ela Nosso midi tá Estrupando a Fiora Tá comendo ela no almoço E na janta Olha só Safadinha Bom eu vou aproveitar pra farmar aqui Enquanto o time tá Tá se comendo lá Ninguém precisa de mim mesmo Os caras tão se garantindo Das leis Tá bem de boa Vixi Meu Deus do céu Cara Cicillon tá Tá com Os capeteres no corpo Bom é Que dia que é hoje Hoje é dia 4 ou 5 Não sei Dia 8 é meu aniversário E eu tô feliz da vida Vou fazer 21 aninhos E Eu aceito presentes no LOL Meu nick é o MP Haha Brincadeira Mas eu aceito presentes Adoro skins Adoro ser bonito Ser bonito é É essencial Não muda em nada Mas É essencial Dá moral Não dá não Porque essa Fiora Ó Tá vendo A Fiora tem skin Ela tá bonita E tá sendo estompada Está sendo comida no almoço Eu acho que eu vou vir aqui de boa Roubar um Blue Não que eu precise Ô ô ô ô Ô cara Ô cara Ei Vem aqui Vem aqui Ei galera Ei galera Vem pegar um Blue Galera Ah Ele usou smart Olha a Fiora Que safadinha Meu Essa skin da Fiora É muito bonita Que ela é tipo Uma professora Cadê ela Ela não tá aqui Depois eu mostro pra vocês Ai ó Eu sou do rodeio Tem que ficar de olho Gente no minimapa Tem que saber a posição De seus inimigos Pra não ser pego Aqui ó Fiora Ela é uma professora É mó da hora Aqui ó Vou mostrar pra vocês E ela bate com uma régua Nos cara Então se você Não tira nota boa Você vai tomar uma surra de Fiora Acho que eu vou matar Olha que moleque abusado Cara Ele quer ainda ficar batendo No meu Ai Isso do nojento Mata 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 Matou Essa ult da MF É muito boa Porque tipo Ela atravessa tudo e todos Não Sai 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 Fiquinha Cara Eu não consigo Bater nessa safada Pra ela morrer não Ela tem muito Regim de vida Tipo Muito life shield É É Tenso Se ela começar a bater em mim E é capaz de eu morrer Ela tá full life Bom Acho que já tá na hora De voltar à base Deixa eu só matar Esse grandão aqui Esse grandão dá muito dinheiro Agora eu tô com 140 de farm Com 18 minutos É muito ruim isso Tá Vocês tem que ser Melhores do que eu Porque Porque assim A média É sério Além do cara Ficar puto da vida Nossa Ele lutou aqui Loucão Além dos cara Ficar puto Nossa Que combo Gostoso De ult Então Além dos cara Tipo Ficar puto Ficar Sabe Tipo Não Perde a confiança Meu Isso dá merda Só Tenta jogar Tipo O mais quieto Possível Sabe Tipo Se o cara Fazer uma coisa Errada Fala com ele De boa Fala assim Galera Não faz mais isso Não Vamos fazer assim 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 Que assim Dá certo Vai de boa Meu É Amor Amor dos games E vitória Na sua No seu profile Não É Não Eu não sei O que que é Bom Eu Tipo Eu não sei Explicar muito Sobre o Lo Eu 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 não sei Só jogo Só Se você quiser Tipo Aprender mesmo A jogar Lo Vai ver stream Ver campeonato Tem direto Campeonato De lo Eu Eu mais assisto Do que jogo Aqui tem o Ah Lembrando Também Tipo O suporte É muito importante Do jogo Então Comece a jogar Suporte Galera Falta Suporte No Lo Você pode Ver ali Que a Sona Tipo Me deu As kills Sabe Se não fosse Ela Eu não Seria Nada Um ADC Sem um Suporte Não é Nada E um Um Time Sem suporte Não é Nada Aqui Pegar 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 Cara Essa Fiora Essa Mina Tá Muito Vida Louca A 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 ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai fiora ai fiora dança 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 safada dança agora morre, morre blá 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 e eu estou enfurecido, to puto to puto to puto por que? vou destruir a torre aqui, nossa olha o dano que o seom deu na... ta quase acabando o jogo aqui, por que a gente já ta nas torres dos inibidores a gente vai pegar o ADC e o APC aqui olha o seom chega puto já chega dando incendiar na cara, machadada na orelha esse cara ta bravo, 7 barra 0 se ele matar mais um, já vai falar que ele é LENDÁRIO eu preciso matar mais 4 ainda pra ficar lendário, chateado vou ver se consigo ficar lendário aqui pra vocês, por que é legal ficar lendário não é legal nem o jogo te chamar de lendário imagine lá que você ta jogando seu Minecraft ai cê acha um diamante nem ai é LENDÁRIO é legal não duvida a louca falando que vai solar o baro a linha ta com o cara de zumbi aqui e eu vou solar o drago aqui, ganhar o dinheiro e os cara ta falando que a Lux quitou ela 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 peidou ela peidou e eu to aqui fazendo o coisa de boa e os cara vão aqui iniciar o barão que é essa minhoca aqui que parece um pipi mutante bom eu finalizei aqui o negócio que cê ta rindo né parece ó é igualzinho fica guspindo ó como ele é mal educado ele é um oi oi o que cê ta falando ai olha a a a a piroca mutante ta puta o notícia desse vídeo é lol to puto eu não sei o pessoal do lol tem mania de ficar falando isso sei lá quem ta puto eu fico assistindo live streams e ai pega o vocabulário eu vou aqui forçar a torre do midi ah não cara essa flora é muito poderosa sai fora vende também vou de boa aqui meu deus olha a sassona fazendo killing spree suporte ou não no game por que eu vou querer arco se eu tenho dois três oitão opa a mãe das minhas pistolas iiii GG GG Winner ganha ganhei hahaha então é isso ai com essa vitória a gente já finaliza esse vídeo modo rankeado vou mostrar pra vocês aqui voltei aqui eu mostrando aqui ó ganhei uma perdi a outra é nego aqui dando falando que é fácil demais desprezando os outros amigos não pode fazer isso o jogo não pode bom então é isso ai não se esqueça de avaliar o vídeo caso você tenha gostado caso você não tenha gostado você pode ajudar negativo porque eu sei então tchau 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 tchau